Hino 18 do Inário para o culto cristão, ó Santo de Israel, abra o seu HCC no Hino 18. Titulado Hino, ó Santo de Israel. O Santo de Israel, supremo justo ser, no céu cercado está, de glória e de poder. Tu és o Criador, do mar, da terra e céus, o mar sobre mim, o nosso eterno Deus, em santa adoração. Nós vimos suplicar a graça e todo o bem, e força pra lutar, aceita, amado Pai. Usino de louvor, que nós, os servos teus, cantamos com fervo. Amém.